Nas páginas que se seguem, adentramos um universo onde a realidade se entrelaça com o fantástico, onde os sonhos se transformam em portais para aventuras inimagináveis. Ícaro e Irina, dois jovens autistas, protagonizam uma história que transcende os limites do sono e da vigília, levando-nos a questionar as fronteiras entre o que é real e o que é fruto da imaginação. Assim, convido você, caro espectador, a embarcar nessa incrível jornada ao lado de Ícaro e Irina. Deixe-se envolver pelo encanto dos seus sonhos e pela emoção das suas aventuras. Pois, no final das contas, talvez descobramos que o mais extraordinário não está apenas no mundo que habitamos, mas sim na incrível capacidade humana de sonhar e se reinventar. Ícaro, um jovem autista, vivia em um mundo de cores vibrantes e sensações intensas. Ele se vestia sempre de azul, sua cor favorita, e tinha uma paixão por aviões e estrelas. Um dia, enquanto observava o céu, ele viu uma linda jovem de cabelos castanhos brilhantes. Seu nome era Irina. Ela também se vestia de azul e parecia ter vindo de outro mundo. Irina se aproximou de Ícaro e sorriu. Ela tinha olhos da cor do céu e uma aura misteriosa. Você é diferente, disse ela. Eu também sou. Irina revelou que vinha de um mundo desconhecido, onde as cores tinham significados profundos e os sonhos se tornavam realidade. Ela convidou Ícaro para uma viagem fantástica. Irina guiou Ícaro até um portal azul brilhante. Aqui começa a nossa jornada, disse ela. Eles atravessaram o portal e se viram em um lugar mágico, onde as árvores tinham folhas de safira e os rios eram feitos de luz. Ícaro sentiu-se vivo como nunca antes. No mundo desconhecido, Ícaro e Irina enfrentaram desafios incríveis. Eles escalaram montanhas de cristal, navegaram em nuvens douradas e desvendaram enigmas antigos. Ícaro descobriu que sua sensibilidade ao som e a cor o tornava mais forte ali. Os ventos sussurravam segredos para Ícaro. Eles o ajudaram a voar mais alto e a entender os mistérios do mundo. Irina, com seus cabelos castanhos brilhantes, dançava com os ventos e ensinava Ícaro a confiar em sua intuição. No topo de uma montanha, Ícaro e Irina encontraram o guardião das estrelas. Ele tinha olhos como constelações e um sorriso sábio. Ele lhes deu uma tarefa, encontrar a estrela da esperança, que poderia salvar seu mundo. Ícaro e Irina seguiram pistas e atravessaram florestas encantadas. Eles enfrentaram criaturas mágicas e superaram seus medos. A cada passo, sua ligação se fortalecia. Ícaro percebeu que sua sensibilidade era uma dádiva, não uma limitação. Finalmente, Ícaro e Irina encontraram a estrela da esperança. Ela brilhava intensamente, refletindo todas as cores do espectro. Ícaro tocou a estrela e sentiu uma energia poderosa. Irina sorriu. Você é mais forte do que imagina. Com a estrela da esperança em mãos, Ícaro e Irina voltaram ao mundo real. As cores pareciam mais vivas, e Ícaro percebeu que sua jornada o modificara. Ele abraçou sua sensibilidade e compartilhou sua história com o mundo. Ícaro e Irina se casaram sob o céu estrelado. Suas roupas eram azuis, e seus votos ecoaram pelos ventos. Eles sabiam que o amor verdadeiro era mais forte do que qualquer desafio. Juntos, eles continuaram a explorar os mistérios do mundo, sempre vestidos de azul, sempre prontos para a próxima aventura. De repente algo aconteceu entre eles e se viram em um quarto de hotel e perceberam que haviam retornado de um mundo onírico para sua realidade. Ficaram horas tentando entender o que havia acontecido Ícaro e Irina eram frutos de uma realidade virtual que haveria de dominar seus caminhos para sempre. Fique ligado em nosso canal. Dê um like e compartilhe com seus amigos. Novos vídeos, novas histórias e grandes aventuras virão. Nós enfrentamos nossos medos e encontramos nossa força. Nós descobrimos o poder da esperança. E eles aprenderam que mesmo nos tempos mais sombrios, uma única estrela pode iluminar o caminho. Sua jornada havia terminado, mas sua história estava apenas começando. Eles eram Ícaro e Irina, os heróis de um novo amanhecer. E eles continuariam a lutar pela esperança, sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.